Fala Bateras, Bruno aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos aprender duas viradas worship, virada worshipera, pra vocês conseguirem colocar aí na sua igreja, beleza? A hora que vocês estiverem tocando. São duas viradas simples, mas top pra caramba. Eu acho que vocês vão gostar delas, né? Vou mostrar aqui as duas pra vocês verem, ó. Bom, bora começar a aprender, né? A primeira virada, nós iremos começar ela, né? Bom, antes só de começar aqui, eu só queria falar. Eu coloquei ela através desse ritmo aleatório. Você pode colocar aí através de qualquer, praticamente qualquer worship aí. Basta você saber colocar a virada na sequência certa, né? E também, ó, não se esqueça, se você curte a aula de batera, você se inscreva e ative as notificações. Compartilha o canal pra alguém também que curte a aula de batera. E deixa o seu like, eu vou entender que o vídeo é bom. O YouTube também vai entender que o vídeo é bom. E vai divulgar meu vídeo aí, né? Uma forma de você agradecer por essa aula gratuita, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a aprender. Primeira virada, vamos bater caixa, bumbo e surdo junto. Três batidas, caixa, bumbo e surdo junto, assim, ó. Cravadinho. Três vezes, beleza? Continuação. Agora a gente sobe a mão da caixa pro tom. E aqui, bumbo e surdo junto também, ó. Três juntos, beleza? Duas batidas. Vamos até aí, então, ó. Caixa, surdo, bumbo e surdo. Tom, bumbo e surdo. Depois, pra finalizar a virada, mais três batidas na caixa com tom, com su, com bumbo e surdo. Então vai ficar, ó. Três, dois, três. O bumbo, sempre cravado juntinho, ó. Três, dois, dois. Ela rápida, vai ficar. E aí vai pro pra finalizar com o bumbo. Aí você vai estar no ritmo, na algoritmo, se você tiver tocando a sua igreja. A virada número dois é um pouquinho mais complexa, né? Porque ela é bem rápida, né? Ela é fácil de ser executada. Como assim fácil de ser executada? Vocês vão entender. É só quatro batidas aqui e oito batidas aqui. Ela é fácil de ser feita. O difícil dela é você colocar ela em cima do ritmo, né, Guedes? Tá, então vamos lá, né? Vamos acabar de aprender aqui. Quatro batidas, beleza? Então, tom, surdo, quatro batidas. O bumbo você pode optar por bater junto. Ou não precisa bater. Quatro batidas, então, tom e surdo. Agora, oito batidas na caixa. Quatro, cinco, seis, sete, um. E aí vem pro prato com o bumbo. Aí, então, completa ela fica. Dois, três, quatro. Quatro e oito. Só isso. Ela é, foi o que eu falei. Ela é fácil de fazer, só que ela é difícil de colocar no ritmo, né? Porque é fácil, ó. Um, dois, três, quatro. Prato e o bumbo. Agora aqui a BBC colocou no ritmo, né? Beleza, essa aí é a virada. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula aqui do YouTube. Ó, lembrando. Nas minhas aulas online eu tenho mais de 50 viradas. É, mais de 50 viradas e tem virada lá que dá um pau nessa aqui de tipo, pau que eu falo assim de muito mais top. Muito mais top mesmo. Essas viradas aí, né? Essas 50 viradas mais que eu tenho, elas são exclusivas só pra quem é aluno meu do curso. Se você tiver interesse, eu só quero te convidar. Vai lá sem compromisso. Tem até sete dias grátis pra você ver. Você vê se você gosta ou não. Beleza? O link vai estar aqui na descrição. Aulas online. Vai dar uma olhada lá. Fechou? Valeu, é nóis. Fala galera, beleza? Bruno aqui. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou desse vídeo e você quiser assistir mais vídeos como esse, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube vai te lembrar de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E se de alguma forma eu te ajudei nesse vídeo, me ajudaria muito ter o seu like. Tamo junto, bateras. Falou!